Olá, tudo bem aí? Tá começando mais uma vez o seu Vida e Saúde. Bem-vindo, bem-vinda aqui ao seu lugar. É hora, hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia mundial do jejum, é o dia mundial do regime, é o dia mundial da matrícula na academia. E você, fez alguma coisa aí hoje? Tomou alguma resolução? Vem pra cá que, olha, toda longa viagem começa com o primeiro passo, um passo pequenininho, mas assim, um passo e depois do outro você vai longe. E a gente tá junto com você. Hoje, aqui no programa, a gente quer falar sobre o órgão mais importante do nosso corpo, é o coração. E o quanto a saúde dele na terceira idade é essencial, é o que a gente discute por aqui. A gente também quer aprender como tornar, como você pode se tornar uma pessoa mansa com o Dr. César Vasconcelos, que complementa esse assunto que a gente começou já na semana passada. E você ainda vai aprender por aqui receita de trufas veganas. Receita prática, maravilhosa pra você fazer aí e adoçar o seu dia sem culpa. Mas agora eu trago um provérbio chinês pra gente pensar um pouquinho sobre ele. Ó, aquele que faz perguntas é um bobo por cinco minutos, mas aquele que jamais questiona é um bobo pra sempre. E aí, você tem feito muitas perguntas? Quando a gente faz perguntas, a gente tem chance de pensar, avaliar, mudar o rumo da nossa vida. E é importante a gente se questionar assim, questionar quem a gente ama, mas com capricho, com carinho e com respeito. Bora? Vida e Saúde vai ali e volta já. Vida e Saúde vai ali e volta já.